E vocês emigrarem gratuitamente, isso quer dizer o que? Estou a falar em questão de vocês fazerem o vosso processo gratuito, sem nenhum documento. Repito o que eu disse, procedimento gratuito, sem documento. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Odília Daniel, eu vivo no Canadá. Família, vocês sabiam que no Canadá existem mais de programas que países de todo o continente africano? Sim, existem programas que possibilitam que vocês emigrem para o Canadá sem passar pelo colis, sem passar pelo estresse de uma oferta de trabalho. Um dos segredos é vocês dominarem a língua, desde que seja inglês ou francês. Então, hoje eu vou falar para vocês de um programa que existe, por mais que há essa realidade hoje. Ah, não, o Canadá não quer que vocês venham, não. Mas para os programas, vocês têm a chance de vir para o Canadá e, sem esquecer, virem com a residência permanente. Então, hoje nós vamos falar sobre a oportunidade de vocês emigrarem gratuitamente. Isso quer dizer o que? Estou a falar em questão de vocês fazerem o vosso processo gratuito, sem nenhum documento. Repito o que eu disse, procedimento gratuito, sem documento, no momento de apresentar para o programa que eu vou falar hoje. Sim. Família, antes de nós entrarmos no conteúdo, eu tiro sempre o tempo para vocês. para vocês me ajudem, curtem o vídeo, partilhem, comentem o que vocês acham. E o Canadá tem mais programas do que os próprios países africanos, ou seja, todo o continente africano. Sim. Existem mais de 60 e tal programas aqui no Canadá e muitos desses programas não são divulgados. Então, hoje vocês têm a oportunidade de saberem de um dos programas que temos aqui em Quebec. Por mais que é essa lotação toda, estamos a falar toda hora, ah, não, imigração, Canadá, não quero que vocês, não. Mas para esses programas vocês têm a oportunidade de tentar. Sim. Dizendo claro que vocês não são os únicos que vão tentar. Então, se a oportunidade é para todo mundo, por que que não? E também não existe nenhuma obrigatoriedade só ir para o grupo Y ou o grupo A. Não. O programa é para todo mundo. E vocês podem fazer isso sozinhos, a partir da vossa casa, num computador e com a internet. É simplesmente isso que vocês precisam para participar nesse programa. É uma ótima oportunidade. Eu, então, eu como disse para vocês, ainda tenho muitos conteúdos para vocês. Por isso, deixa já o seu like, comenta, diz o que que você achou. Então, o que que você acha desse programa que eu vou falar para vocês e vocês poderem assim fazer a partir de casa. Então, nós vamos na parte prática. Eu vou mostrar o... Vamos no computador e eu ainda vou demonstrar as coisas. Mas, antes de nós irmos para a parte prática, eu quero o seu comentário. Porque é uma oportunidade. Quando se trata de vocês virem para o Canadá, família, vocês precisam saber uma coisa. Não existe jeito fácil ou ainda, podemos assim dizer, eu vou acordar, eu vou fazer isso e vou vir no Canadá. Não. Mas, existem sim caminhos que são adequados. E vai existir muito de vocês. E essa é uma oportunidade. Por que que não? Se vocês têm, em vez, o vosso saldo para ver coisas que não vos acrescentem nada, não muda a vossa vida. E tem a oportunidade de participar em um programa que vai ser a mudança da vossa vida. Por que que não? Então, nós vamos na parte prática, onde eu vou poder demonstrar para vocês tudo o que eu só falar. Eu não inventei nada. Tudo o que eu trago para vocês, existe. Apenas é que muitas das vezes não são divulgadas. Sim, não são divulgadas. E eu, quando eu sei de algo, acho interessante, eu vou partilhar. Porque eu até criei o meu canal para poder divulgar conteúdos para vocês. Então, como vocês já deixaram o vosso like. E outra coisa, por favor, não me sigam no Instagram. Por mais que eu estou, no momento, eu estou muito, muito, com muitas atividades. Por isso, nem estou conseguindo gravar vídeo quase sempre. Mas eu estarei a organizar. Ou seja, eu e a minha equipe de dia, muito obrigada a todos que têm ajudado a Foro Canadá. Continuar a ser Foro Canadá. E eu estar aqui a gravar vídeo para vocês. Siga-nos na página do Instagram, no TikTok. Também temos agora uma página no Facebook. Todas essas redes sociais, nós vamos estar disponíveis a conteúdos para vocês. Então, deem aquela força, pois nós precisamos também do vosso auxílio. Para poder ter essa motivação de tirar o tempo de gravar vídeo sempre para vocês. Vamos na parte prática, porque eu não vou ficar aqui a falar muito para alguns que já estão ansiosos. Agora, outra coisa que eu falo sempre nos meus vídeos. Antes, nós vamos na parte prática. Canadá não se fala português. Aqui falamos inglês ou francês. E, atualmente, muitos desses programas que eu estou a mencionar, para vocês, o caminho vai ser mesmo vocês sacrificarem-se, aprenderem o francês. Sim, tudo nessa vida, como eu disse, é necessário sacrifício. Aqui não tem nada que vai cair do céu. Mesmo quando vocês chegarem aqui no Canadá, vai exigir de vocês. Então, precisam ter a responsabilidade. Mesmo se você vai vir pedir asilo aqui no Canadá, você também precisa saber o idioma. Porque você não vai chegar aqui, não sabe falar nem A nem B. Quem vai resolver as coisas para vocês? É complicado. Sim, eu estou aqui a falar, mas... Chegar aqui é ver se você falar o idioma, você ligar para mim. Eu também tenho agora que trabalhar, tenho a minha filha. Tem um monte de coisa que eu faço, não preciso ficar aqui a falar. Não vou ter tempo, Scaliá, de te ajudar e ser tua tradutora quase sempre. Em questão de tradutora, você que Scaliá já está aqui no Canadá. Eu estou muito feliz hoje. E de agradecer a Deus, né? Mas obrigada. Você que chegou aqui no Canadá, Scaliá está sofrendo alguma perseguição, vai pedir asilo. Precisa de uma advogada particular e nós atualmente estamos a trabalhar com uma advogada de imigração. É tudo sério. É uma advogada reconhecida, que ninguém está a fazer coisa errada. E se você precisa dos serviços dela, manda uma mensagem para nós a partir do nosso e-mail. For canadangola.com.br Nós vamos poder te apresentar a advogada, super advogada. Inclusive, ela foi a pessoa que defendeu o nosso irmão JC, o Diário de Angola. Sigam ele no YouTube. Eu vou deixar aqui o coisa do canal dele, da página do canal dele. Sigam ele. E o processo dele ocorreu rápido. Em menos de um ano ele já conseguiu a sua residência. Então, é uma oportunidade para vocês também. E, como eu disse, se você está aqui e precisa de advogada, nós estamos a trabalhar com ela. Nós vamos acompanhar você. E, se você não fala francês, eu vou traduzir para você quanto a vossa comunicação com a advogada. Então, se você precisa de advogada, está aqui e não conhece. Mas, por favor, família, a advogada não é gratuito. Ela cobra pelo seu serviço, mas ela também aceita pagamento em prestação. Então, não vou ficar aqui mais a falar muito. Vamos na parte prática para nós vermos a questão do nosso programa do dia de hoje que eu estou a falar para vocês. E vai permitir que vocês venham aqui ou façam o vosso procedimento gratuito. E, também, no momento do procedimento, não apresentarem nenhum documento. Sim. Sem documento. Vamos escrever. Sem pagar taxas. É gratuito. Eu não tenho que inventar nada. Por isso, vamos na parte prática para vocês verem e seguirem. Então, família, vamos na parte prática. Do governo de Quebec. Sim. Na primeira opção, aí está o site. Vocês conseguem ver o site. Aqui tem tudo o que vocês precisam. Aqui no Canadá, tudo funciona à base da internet. Aqui não precisamos ir nos gabinetes. Aqui vocês veem tudo. Dizem que tem a ver com saúde, cultura, educação, imigração. Trabalho, tudo no site do governo de Quebec. Não estamos a falar da província de Quebec. Desculpa, não estamos a falar de outras províncias hoje. Só de Quebec. Aqui está a parte de imigração. Onde tem a questão de serviço de integração. Tem tudo. Mas tudo que vocês... Vamos meter o site em português para vocês poderem terem acesso e compreenderem. Mas no vosso computador traduzem sempre porque eu como aqui... Às vezes a tradução em português me faz confusão. Prefiro deixar mesmo em francês. Então, vamos na opção trabalhar em Quebec. Assim que vocês estiverem aqui, vocês conseguem ver as opções, né? Quanto para você trabalhar temporariamente, ser um trabalhador qualificado. Porque esse é um dos programas que vai dar acesso de vocês serem trabalhadores qualificados. Para Quebec. Isso não tem nada a ver com os empregos ali. Estou a falar porque esse é um programa daqui. Então, vocês vêm aqui. Vocês vão dar um clique na opção a propósito de trabalho qualifier. O programa regular de trabalho qualifier. Estou aqui a baixar um pouco. Vocês vão dar um clique. E vocês vão conseguir ver tudo. Aqui vai explicar tudo o que vocês precisam saber sobre esse programa. E algumas vantagens que tem esse programa. Quanto à questão da vossa... Da vossa companheira. Se vocês têm filho. Isso vai poder vos ajudar. Já são fatores importantes. Então, para vocês que têm família, uma ótima oportunidade. Para quem também não tem família. Não quer dizer que não pode participar. Pode sim participar. Então, vamos na opção... Rampir. Vamos traduzir de novo em português. Vamos na opção de preencher uma declaração de interesse. Para poder ir e mirar para o Quebec. Aqui é onde vocês vão conseguir ver as informações que eu falei para vocês. Vocês vêm aqui. Gratuito. Sim. Eu vou traduzir para português. Livre. Português troca tudo. Esses Google traduzem mal. Então, vou deixar em francês mesmo. Vem. Gratuito. No momento de apresentar a declaração em linha é gratuitamente. Sim. Onde eu falei para vocês que vocês não precisam pagar nada para esse programa. Vocês... Aqui está em português. Manifestar interesse é gratuitamente. Então, um dos termos que tem o programa é ter mais de 18 anos. Acredito em todos vocês que estão a ver o vídeo. Ter mais de 18 anos. Querer residir em Quebec. Pretender trabalhar em um emprego que seja capaz de ocupar aqui em Quebec. E também tem outras opções que vocês leiam a partir da vossa casa. Estou a tentar resumir o máximo. Então, vocês conseguem ver aqui as informações todas quanto a questão. Porque esse programa não é só para quem está fora do Canadá. É também para quem está dentro do Canadá. São programas provinciais. Sim. Então, vocês não têm nada a perder. É simplesmente fazer a vossa aplicação. E aqui também diz para vocês claramente. Para apresentar o interesse para poder imigrar para Quebec e trabalhar em qualquer momento. Não é necessário nenhum documento nesta fase. Isso está a dizer o quê? No momento da inscrição, não pedem nenhum documento. Sim. Não tem documento para vocês apresentarem. É só preencher o formulário. Não pagam nada. Se vocês forem selecionados, aí sim vocês vão poder avançar com as outras etapas. Então, já ajuda muito. Vocês não têm nada a perder. É que é tentar a sorte. Vocês precisam. E eu só trouxe a informação para vocês. E está aí a outra parte que diz. Gratuito quanto. A questão de vocês apresentarem o formulário. Fazerem a vossa inscrição. Então, aí está novamente essa parte que eu falei. Não é necessário pedir. Que qualquer... Ou seja, nem necessário pedir que a pessoa vos ajude a apresentar o interesse. Sim. É... Vocês mesmo podem fazer isso a partir da vossa casa. Por favor, sempre que vocês estão a ver um vídeo meu de tutorial. Fiquem com o computador ligado. Para fazerem as coisas. Porque aí está claro. Vocês não precisam de ajuda a ninguém. Vocês podem fazer isso vocês mesmos. Aí, novamente. Maior de 18 anos. Todos vocês que estão em maior de 18 anos. Se querem vir aqui para o Canadá. Oportunidade. Pretender residir. Ou, em outras palavras. Viver em Quebec. Aí, quem está falando? Seu governo. Não é Odília que está a inventar. Porque não. Eu não invento nada. O governo de Quebec é que quer que as pessoas venham aqui. Que participem nesse programa. Façam inscrição. Não pagam nada. E podem fazer sozinhos. Sem ajuda de ninguém. Sim. E também no momento. Aí, está claro. No momento de apresentar o interesse. Não se apresenta nenhum documento. Sim. Os documentos é para mais tarde. Quando vocês forem selecionados. Então, vocês conseguem ver toda a informação. Que eu queria deixar claro para vocês. Vocês que vão fazer a aplicação do processo. Não tem nada a perder. É uma ótima oportunidade. Quem tem mais de 18 anos. Melhor tentar do que nada. Então, lembrando para vocês. Por favor, tenham conhecimento linguístico. Francês ou inglês. Vai poder também vos ajudar muito. Então, é só vocês optarem pelo programa de trabalhadores regular. Qualificados. Tem em português e francês é que fica bonito. Mas, enfim. É isso aí. Vocês leiam todas essas informações a partir da vossa casa. E entendam mais sobre o programa. Tudo que está aqui. Tudo claro. O site eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois de vocês decidirem aplicar para este programa. Vocês precisam ir na segunda etapa. Depois de vocês entenderem tudo o que diz aqui. No programa, vocês vão ir na plataforma Arima. Arima. Nós vamos para lá agora. Vamos escrever aqui. Arima. Login. É só vocês virem aqui. Arima. Serviço em IA. Vamos aceder a Arima. Se vocês quiserem segunda parte desse vídeo. Escrevam aí. E eu diria faz segunda parte onde eu vou fazer a aplicação nesse caso. Ou seja, eu vou gravar um vídeo a fazer interesse. A mostrar como é que vocês vão fazer na plataforma. Logo, este é o portal onde vocês vão depositar os vossos documentos. E não pagarem nada numa primeira fase. Sim. Antes, vocês vão entrar neste aplicativo. Vocês vão criar uma conta. Agora, esta opção de cápsula é onde você vai encontrar o vídeo. O tutorial que vai explicar tudo o que vocês vão fazer. Como é que vocês vão preencher. Aí tem tudo. Sim. Aí tem... Como eu vou falar o cápsula? Os vídeos de como fazer as coisas. Aqui no Canadá, tudo nós fizemos online. Aqui não precisamos muito ir nos gabinete. Plataforma Arima. É um site. Onde é feito as coisas. Boa sorte. Até já. Onde é feito as coisas.